Música Bom dia minha gente, tudo bem com você? Nossa, pensa, faz uns 4 vlogs que eu tô acordando com a maior cara destruída E hoje eu acordei assim ó, já acordei assim gente, que eu sou assim Mentira, eu tomei um banho e falei, ai vou passar uma maquiadinha Aí passei um negocinho, né, um brilhinho nos lábios, que assim com uma cara mais bonitinha Pra começar o vlog de hoje Hoje é, meu Deus, tô sem noção de tempo, hoje é quarta-feira E eu estou aqui com as crianças, e por incrível que pareça, eu acordei cedo Eu arrumei a casa toda, aí eu fui tomar banho, arrumar e tudo mais Tô subindo o vídeo pro canal, e ai, ai, o dia começou bem As crianças tão brincando, espalhando tudo quanto é brinquedo pra brincar E eu tô deixando, porque a gente tem aquela parte de ficar entediado e tudo mais Eu tô pensando em levar eles hoje lá no shopping Que tá tendo uma... Ah, é um negócio de férias que eles fizeram Aí tem pula-pula, tem n coisas pra eles brincarem Tô pensando em levar eles lá só pra tirar o tédio deles de ficar dentro de casa, sabe? E eu tenho umas coisas pra arrumar também aqui em casa E gente, pasma, eu vou mostrar pra vocês a situação da minha gaveta Vocês vão chorar, eu não tô com medo Sério, gente, eu não sou uma pessoa bagunceira Ou eu não era, pelo menos Mas eu acho que eu me tornei Sabe? Na correria do dia a dia, a gente vai fazendo as coisas, pegando as coisas Presta atenção Olha, olha, olha isso Olha a situação das minhas calças e dos meus shorts Que eu já nem sei mais onde tá o que Olha isso Essa gaveta tá pior Olha, ela nem abre Meu Deus do céu Gente, pior que o guarda-roupa dos meninos tá igual Prometo que eu vou arrumar e mostro pra vocês depois o resultado, tá? Achei um gato na minha janela Ela adora subir na janela, né, Nina? Dá um bom dia aí pra galera Aqui, ó, aquele dia eu postei falando que minha sala tava bagunçada Vocês falaram que não, né? Mas tem brinquedo aqui Mãe, eu fiz bagunça Quem fez bagunça? Foi o B Foi? Eu quero ver Você não precisa brigar com o seu irmão B, deixa ele ver esse carrinho um pouquinho Eu quero ver, eu morrei Como que pede pra ele? Eu vou fazer Agora já é quase uma hora da tarde Eu vou aprontar o almoço pra gente Na verdade o almoço tá pronto, né? Eu vou almoçar e dar o almoço pras crianças Oi Tá enroscado aí Ô Rodrigo, lá no quarto enroscado Você quer pôr a máscara do Batman? É Põe assim, ó Põe e segura Você é quem? O Batman Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui no escritório Que toda vez que aparece nos vídeos vocês me perguntam Já que eu não fiz tour aqui, né? Eu vou organizar aqui depois e mostrar pra vocês como o escritório está E como ele deveria estar na verdade, né? Tá vendo aqui, ó? Essa prateleira que vocês tanto perguntam Olha, tem até um fio de passar Eu comprei ela na Tokstok o ano passado Foi o ano passado? Ou foi esse ano? Não foi esse ano Eu mostrei pra vocês num vlog Vou deixar aqui o card pra vocês verem o dia que a gente comprou Eu comprei essa prateleira Ela é bem grandona, ó Bem altona Ela tá bem bagunçada Porque, né? Tudo que é coisa pra pôr, empilhar, livro e tudo mais Tudo que é pra empilhar Eu vou empilhando aqui Aqui eu tenho essa prateleira Que é, né? Basicamente o que mais aparece nos vídeos Aqui em cima também E aqui aparece um pouco menos Aqui esse ferro ali Que não tinha que estar aqui Mas enfim Eu comprei essa prateleira amarela mesmo Do jeito que eu queria Ela é muito fofa Eu acho que ela super combina com essa parede Né? Com aquela decoração de nicho e tudo mais Com os quadros Eu não terminei de decorar aqui Vocês já devem ter visto boa parte do escritório Quando eu mostro, assim, em vídeo Em vlog e tudo mais Mas Pra quem me perguntou também Sobre essa parede Ela é de tecido Ela não é papel de parede Eu comprei numa casa de... De tecidos mesmo, sabe? De novo? Tá com uma tosse chata Vamos fechar ela assim, ó Mãe, não é você Um mim? É Quem sou eu? A mulher gato Ficou legal, né? Eu vou aprontar o almoço Hoje temos frango Filé de frango Vou ver se eu tempero ele de um jeitinho assim gostoso, sabe? Eu tenho feijão congelado Eu vou descongelar Eu sempre faço feijão Acabo... Eu sei que eu ia fechar a minha orelha Porque teve um dia que eu fiz feijão Aqui Eu comecei falando como eu faço feijão E não mostrei A próxima vez que eu cozinhar feijão Até o final desse giro Todo dia eu mostro pra vocês como eu faço, tá? Mas eu tenho arroz Eu tenho feijão E eu tenho filé de frango Pronto Vou esquentar tudo E dar pra os meninos Eu só faço um molho de tomate, sabe? Gostosinho De caixinha Bem temperadinho Pra colocar as tirinhas de frango É gostoso, né? Vamos ver o que a gente vai fazer Eu também tô lavando roupa Pra variar, cara Vou ver se eu arrumo alguma coisa legal Pra fazer com as crianças hoje à tarde Porque ninguém merece assistir vídeo de rotina again, né gente? Ninguém merece Já tarde eu vou cozinhar também com o Bernardo Ele quer fazer um bom Vamos ver se ele tá manjando de fazer bolo Deixa eu aprontar o almoço deles Estamos saindo E eu esqueci meu óculos de sol lá em cima É, dá mão pra mim os dois Dá mão pro Guigo Dá mão pro Berguigo A gente tá indo tomar sorvete Mas antes Na verdade o sorvete é só uma desculpa Na verdade eu tô saindo Pra buscar a minha cesta básica lá no trabalho Que ela ficou por lá E eu fiquei na correria e não consegui ir lá buscar Ai, que sol forte Vamos Aí eu vou lá buscar a minha cesta Depois eu vou tomar um sorvetinho Né, B? Tá gostoso? Mãe, quer de uva Olha meus sorvetes, gente Que lindo O Rodrigo não gosta Você quer, filho? Não Olha lá Mãe Oi Você tá com o que comer É, mas é gostoso B, e o picolé? E o picolé De quem quer seu picolé? De uva Uva B, e adora sorvete Come Come o meu Come o seu também É biscoito, ó É biscoito É O Rodrigo não gosta de nada, gente De doce Nada O meu é de chocolate suíço Com brigadeiro light Vai ter que gostar Só que não Com com uma cara boa O nome da sorveteria É essa aqui, ó Não é meu chão, tá? Eu paguei pelo sorvete Vamos ver se ele consegue ver Você quer um pedacinho? Não O Rodrigo não gosta de sorvete Mas ele vai tentar Ah lá, o bebê deixou um pouquinho pra você Vamos ver se você quer E depois você devolve pra ele Vamos lá Ó, o bebê vai mostrar pra você, ó Mostra e aproveita pra comer mais Vai, segura pra ele Segura pra ele, bebê Morde, morde Não me cura Morde, morde Não tem pirulito aqui Quê? Não tem pirulito aqui Tô bem Você gostou do sorvete? Oh, meu Você não gosta, mamãe? Pega um, ó O bebê come junto Você não come? Eu não Não Ai, fuma, fuma O quê? Não, também Eu gosto Você gosta? Tá gostoso? Tá Pronto, agora acabou a briga Um picolé pra cada um Tá gostoso, bebê? É picolé É picolé De que que é o seu? É mim Li? Limão Limão E o seu, amor? É o segundo, né? É o segundo Oi É o segundo picolé do dia hoje Tudo bem Eu compro Amanhã E vai ser com o de novo E, gente, sabe o que eu achei legal? É que ele é 100% natural, ó Deixa eu ver se foca Que foca, cara Ó É natural 0% de gordura Ele é de fruta mesmo É feito pela sorveteria Ó, que legal Ai Chupa, seu net Olha o jeito que eu chupo Tá gostoso? Tá gostoso? É, ele tá te imitando Ele faz tudo que você faz, é Gente, aqui em Diatuba Tem um lugar que se chama Ponto Azul É tipo um camelôzão enorme E eles vendem de tudo lá dentro Tudo falsificado, lógico Mas eu tô indo lá agora pra ver se eu acho um óculos pra mim Porque o meu quebrou e... Né? Não vou comprar óculos caro de novo, não Vou gastar de novo Quebrou, quebrou E... E também eles vendem coisas pra celular Então vou comprar uma película de vidro Pro meu celular Porque eu quebrei a minha Então eu vou lá comprar Essa bendita dessa película E assim, quando eu fui viajar pra Natal Eu não coloquei a película no celular E aí o que que aconteceu com o meu celular lá? Riscou a tela Ali onde eu vou não tem marshmallow, meu filho E aí quebrou Mas tudo bem Vamos lá Comprar a película E eu vou ver se eu consigo mostrar um pouco pra vocês do camelô Aí gente, tá vendo? É tipo um camelôzão Tem de tudo aqui dentro, gente Os caras tão vendendo até a mãe aqui se deixar Se quiser uma mãe de aluguel você acha aqui É capinha de celular É roupa É de tudo E lanchonete Tem tudo Ô Vê Nossa, gente Vocês querem coisa de caminhão Ó, tem até lanchonete aqui do lado, tá vendo? Você quer achar coisa aqui Vem aqui e você vai achar tudo aqui Vamos ver Eu vou procurar uma coisa pra comprar a minha película de vidro Vamos lá Gente, agora dá pra mostrar melhor A gente morou nesse prédio durante um ano Foi quando eu comecei a gravar os vídeos Eu vim pra cá grávida do Guigo De cinco meses Você quer morar de volta nesse prédio? Mas a gente já morou aqui É, a gente morou aqui Foi bem legal morar nesse prédio A gente já se mudou algumas vezes, né? Olha que coisa feia O pessoal joga lixo Mas não pode, né? É Cuidado aí na frente Vamos lá A gente tava indo pra casa da minha mãe E aí os meninos quiseram parar um pouquinho Esse aqui é o mesmo Aquele mesmo parque que a gente fez o piquenique Que eu mostrei pra vocês Só que aqui é o outro lado dele O que também não deixa de ser deslumbrante É lindo aqui E agora tá entardecendo Mas ainda não tá no final da tarde Agora deve ser umas quatro horas Eu digo deve ser Porque eu estou sem celular Sem relógio Então não sei o que elas são E eu vou mostrar pros meninos aqui Um pouquinho da paisagem Mas é lindo esse lugar Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Vamos lá Esse aqui é o outro lado Aqui, ali na frente é a prefeitura Aqui é um restaurante Olha o tamanho dessa árvore Uou! É muito grande Olha aqui, vem ver de perto Ela tem um monte de cipó Cipó? Vai lá, vai lá ver Vai lá, Guigo Vê a árvore Eu não quero pendurar Não precisa pendurar Só é lá e olhar Vamos lá pra baixo ver o lago? Vamos lá O mais legal de aproveitar assim As férias É o tempo que a gente tem Pra ficar com as crianças, né? E às vezes eu me sinto privilegiada Por trabalhar como professora Porque querendo ou não Eu tenho um tempo Aqui, ó Vem aí não Vamos mais Olha Eita, tomou um capote Guigo tomou um capote Mas tá tudo sob controle, né Guigo? Não machucou não Vem, vamos lá Não é aí não É ali na frente Então, e como eu tava dizendo Eu me sinto privilegiada De poder trabalhar assim E ter férias duas vezes por ano, né? O recesso Porque daí eu posso ficar com as crianças mais tempo Yeah Olha, mãe Agora conseguiu Uou Muito longe Vamos sentar aqui É muito bom Poder passar um tempo com eles Vem aqui, ó Pega galho aqui Aproveitar o tempo das férias com eles É muito bom Então a gente foi tomar sorvete E agora a gente tá aqui Aproveitando o tempo Então vamos pra casa da vovó? Não Claro que não, né? Mas a gente já ficou muito O pessoal fazendo piquenique ali, ó Olha lá Olha o piquenique Olha lá Pronto, já passeamos É gostoso de vir aqui Agora eu vou lá na casa da minha mãe Porque o meu carro Tá com um probleminha Numa mangueira Que passa água do motor Pra O radiador Não sei É uma mangueira E ela tá ficando entupida E meu pai quer dar uma olhada Pra ver se Vou ter que levar no mecânico Ou se é falta de água mesmo Sabe? A gente não vai brincar com o esconde Tá Então vamos brincar uma vez com o esconde? Não Então, ó Eu vou contar aqui Vem Só que, ó Vocês não podem ir longe Tá? Vou ficar de olho Não pode ir longe, certo? Tá Então vai Um Dois Três Tô só de olho Quatro Cinco Nove, dez Prontos ou não Lá vou eu Onde eles estão? Vai, Guigo Conta Não Tem que botar O Tá Põe a cara aí Vai, Guigo Não vale olhar Não vale Ah Me achou Guigo Cadê o B? Cadê o B? Subiu na árvore? Ha ha Te achei Peguei Peguei A minha mãe me disse assim Filha Se você vier na minha casa Me dá uma ligada Porque eu vou dar uma saídinha de tarde Mas eu não vou demorar Ok Só que eu fiquei sem bateria E aí eu fiquei Dando uma enrolada Fui na sorveteria Fui no parque Não sei o que Pra esperar ela chegar Mas ela não chegou Mas ela não chegou ainda Então eu estou aqui com os dois meninos Sentados no banco E aí E aí Você é o que? Rock and roll Rock and roll? Você sabe o que é rock and roll? Sei O que é? Tento Eu tô pra respirar uma roda Hã? Eu tô pra respirar uma roda E ócula Qual o seu desenho favorito Do momento? Qual desenho? E Marinette e Alvin Marinette é o Miraculous? Guigo, qual desenho que você mais gosta? Esse quadrão bizarro e DPA E? Então o Miraculous Vocês viram, né? O Gloob paga nóis, viu? Paga nóis Porque esse aqui, ó É o fã do Gloob Só fica ligado no Gloob agora Antes era Discovery Agora é só o Gloob, né? Mãe Vocês viram que legal Aquele shoppingzinho lá, né? Camelosão Sabe o que eu comprei lá? Eu comprei um cabo O Luca chama esse cabo de cabo macho Mas na verdade Ele é um cabo auxiliar E ele é muito legal Eu comprei xinguilingue, obviamente, né? Paguei 15 reais E o meu som do carro Ele não é original do meu carro Eu coloquei esse som quando eu comprei esse carro Ele não reconhece o iPhone, sabe? Quando eu coloco no... Ali no USB Aí eu descobri que se você colocar um cabo auxiliar no seu celular E ligar no seu... Gente, parla! E ligar no seu som O seu celular vai tocar no seu rádio, viu? Se você por acaso não conseguir ligar seu USB Pode ligar o cabo auxiliar que funciona Mamãe E por que você não comprou o... Por que você não compra um CD pra mim? Mas aí onde você vai pôr? E no videogame Papai! Ah, é... Aquele lá você ouviu? Você gostou? Gostei O que que era aquele lá? Era de bichinhos Era de música? Era clipe de música? De bichinho? Ah, eu achei que era só a música Eu queria... Eu queria... Eu queria o CD do... Do Jurassic Park Você tirou as mús... Ah, mas daí... Tem que falar pro seu pai comprar Você tirou a música, Guilherme? Não! O que que você fez? É aquilo Agora foi Aumenta mais Tá bom Eu vou ouvir Eu vou ouvir Mamãe, aumenta mais Então vai, canta Um prêmio pra quem adivinhar onde a gente tá, né Bernardo? Um prêmio Fala assim, Bernardo Pra variar a gente tá aqui Pra variar a gente tá aqui Aquele meu ódio mortal de vim até o Walmart Na verdade eu vim comprar macarrão Que o Luca esqueceu Eu vim comprar coisas pra fazer uma macarronada hoje lá em casa E o Bernardo quer fazer um bolinho de chocolate, né B? Gente, eu achei cuecas do Homem-Aranha aqui Meu Deus, eu não acho do tamanho do Rodrigo Que tamanho 4 Ai, que triste Não, não cabe em você Fica grande, meu amor A mamãe não achou pro seu tamanho Então, compra Então, compra A do Toy Story Então, mas ó Essa do Toy Story é tamanho 6 Essa do Avenger já é tamanho 10 É tudo grande, gente E agora? O que eu faço? O que é isso da sua mão? O que foi? Vamos pra casa comer um lanchinho Mostra aqui, deixa eu ver Deixa eu ver Olha, eu resolvi comprar a cueca pra ele Só que eu peguei o número 6 E eu espero Não, Guigo, essa daqui é grande É o número 8 Vamos lá trocar pelo número 6 É igual a do bebê Tem que pegar uma menorzinha Senão não cabe A mamãe vai pegar A gente só vai trocar o número menor Vamos pegar o número menor? Aqui, ó Vamos ver se a gente acha Um número menorzinho Aqui, ó Troca, toca Pega essa e me dá essa daí Com o da teia Pega essa Olha, o da teia Isso Olha lá Da teia Rodrigo, o da teia Agora sim vai querer usar cueca De qualquer jeito Gente, é uma doideira Vendo no mercado com eles Uma doideira Como vocês sempre acompanham aí, né? E eu, gente Encontrei cuecas do Homem-Aranha Pro Rodrigo e pra ele Nem acredito que eu achei Se eu soubesse disso antes O desfraude teria sido ainda mais tranquilo Porque o Rodrigo já ia ficar todo feliz Querendo substituir a fralda pelo Pela cueca do Homem-Aranha, é claro, né? Vamos pra casa? A gente mora aqui do lado Eu posso ficar na frente com você? Não Senta lá que eu vou prender você na cadeira Vambora Chegamos Chegamos A mamãe é muito grande A mamãe é grande? Ela não é Ela não é de pele Viu como eu sou grande? Olha que eu chego até o terra Vamos lá Tem que abrir a porta Que diálogo, hein, pessoal? Vocês passaram hoje com a gente Então agora eu saí do mercado Agora é a operação banha nas crianças Vê, você consegue segurar aqui pra mim? Pronto Home, sweet home E, gente, olha isso aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis sacolinhas Você quer quebra a cueca? Dá aqui que a gente vai Eu vou lavar ela pra você vestir Eu preciso lavar pra você vestir Tá bom, eu lavo e você veste Cuequinha do Spider-Man Deixa eu abrir pra ver se ela é de um tamanho bom? Deixa a mamãe abrir, presta Tá bom, deixa eu abrir Eu peguei tamanho seis Porque eu achei que... Ai, é um seis pequenininho Não é um seis muito grande Gigo, vai servir Ai, acertei Veio essa branca Vamos lá E veio essa cinza Essa daqui parece um pouco maior do que a azul De tamanho Apesar de todas serem do mesmo tamanho, tecnicamente, né? Vamos medir pra ver se eu tô falando a verdade Olha só a diferença Quando o Walmart embala os produtos errados Vamos lá, vamos fazer xixi, vamos? Vamos, vamos, vamos Eu achei que foi uma boa compra, gente Gostei Acho que eu paguei muito caro Porque 15 reais por três cuequinhas Geralmente elas custam de sete a oito reais cada uma, né? Então por três eu acho que eu paguei Então eu vou dar banho neles Vamos testar a cueca pra ver se serve Gente, boa noite Bom, agora são nove e meia As crianças já jantaram Olha isso Olha esse gato Nina! Eu tenho que tirar os travesseiros Vou botar aqui pra cima As naladeiras em cima Daí eu tiro os travesseiros Olha lá Então, agora são nove e meia E as crianças já jantaram mais cedo E já escovaram os dentes Já estão na minha cama assistindo desenho Ontem alguém perguntou pra mim no vlog Que horas que as crianças dormem Já que eles acordaram tão tarde naquele vídeo Como eu falei, foi um fato inédito Eles não acordam tarde todos os dias E eles dormem todos os dias Entre nove e meia, dez horas No máximo E dez horas quando estão de férias Quando eles estão em horário escolar Semana de aula normal Eles dormem nove, nove e quarenta Eles já estão na cama Dificilmente eles passam desse horário Eles dormem super cedo Porque eles acordam muito cedo Mas eles estão de férias, né? E por enquanto a mamãe tá dando uma relaxadinha Mas eles não... Opa! Mas eles não costumam dormir... Dormir tarde, não Eu nunca deixei, sabe? E eles têm horário pra dormir A única coisa que eu confesso pra vocês Que é um defeito Eu sei disso E assim como muitas mamães Eu também, né? Tenho defeitos É o fato de deixar os meninos dormirem Na minha cama E aí eu tiro de lá Quando eles pegam no sono E coloco eles na cama Aqui no quarto deles E isso pra mim é... É errado Porque eu acho que Eles tinham que ter a rotina assim De... Ah, tá na hora de dormir Então vamos pra cama E eles não têm, sabe? Tipo, eles já sabem a hora Que eles têm que dormir Tanto que assim Vai chegando certa hora do dia Né? Quando vai dando umas 8h40 9h Vamos pra cá que tá sem luz Quando vai dando umas 8h40 9h Eles já começam, sabe? Pedir pra dormir Pedir pra escovar dente Sabe? E ir pegando no sono Mas geralmente Quem tá aqui É, amor Eu vi E aí geralmente eles, né? Capotam esse horário Mas eu preciso pegar esse hábito De colocar ele na cama deles E eles falam, ó Boa noite Apagar a luz Deixar eles dormindo Mas uma coisa de cada vez Eu vim aqui pegar uma fralda Pro Guigo Como eu falei pra vocês O desfraude, né? Tá, continua um sucesso, gente De dia ele não faz mais E uma coisa nova Até postei no Instagram É que agora ele tá fazendo xixi Bem pouco de noite, sabe? E tá acordando com a fralda quase seca Então acho que o desfraude noturno Tá próximo também Mas pra enquanto eu tô colocando Então vamos lá Ó lá, eles tão fazendo bagunça Gente, virou moda agora Não acabar o vlog no dia Não é verdade? Vocês podem ver que eu tô com a mesma roupa Que eu dormi Então, ó Eu não vou mentir pra vocês Eu vou falar tchau pra vocês Nesse vlog Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso passeio Eu já comecei o vlog de hoje Prometo não esquecer Eu vou marcar em algum lugar Que eu tenho que ir E dar tchau pra vocês Tá bom? Se você gostou Avalia o vídeo aqui pra mim, gente Vamos botar uma meta De mil likes Nesse vídeo aqui embaixo Até parece Mas deixe seu like aqui embaixo Se você gostou Comenta Eu tô respondendo todos os comentários Eu adoro conversar com vocês Pelos comentários Então deixem comentários aqui Tá bom? E bora começar o outro Jornal do dia aqui Um beijo Até o próximo Tchau